E oito dias depois do lançamento do evento Brawl Stars Bob Esponja, a gente vai conseguir liberar a principal skin desse evento, cara. Se você acha que a principal skin desse evento é outra, você tá errado, cara. Se é Bob Esponja, a principal skin é El Primo Bob Esponja. E eu acho que a gente vai conseguir desbloqueá-la no dia de hoje juntamente com o meu clube. Além disso, meus amigos, tem seis recompensas gratuitas pra todo mundo no Brawl Stars. Então é bom você entrar no joguinho, resgatar suas recompensas, porque elas são muito tops. Sério mesmo, muito, 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 muito tops. E tudo isso você vê nesse vídeo de hoje, beleza? Vem comigo. Fala, filhotes! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal. Antes da gente começar, pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder nada. Mano, tem muita gente passando pelo canal, muita gente aparecendo aqui nos vídeos. Mas você não deixa um comentário, você não se inscreve. O que é isso? O que tá acontecendo? Deixa um comentáriozinho no vídeo, pra deixar um comentário você tem que se inscrever, é óbvio. Fala, ó, cheguei agora, passei por aqui, você me lembrou que eu não sou inscrito. Vai, faz isso que isso ajuda demais o canal. Outra coisa, você pode utilizar o código Vinho na loja do Brawl e dos outros jogos da Supercell. E eu também te convido a participar do canal lá no WhatsApp, o link está na descrição. E como sempre, você será muitíssimo bem-vindo, beleza? E cá estamos no Brawlzinho, vamos lá. Olha só, conseguimos. Ontem eu dormi já com grande parte desse valor concluído, né? Então nós temos aqui 400 mil certinho? Bateu 400 mil certinho? Olha só, deixa eu fazer um printzão nessa tela aqui. Óbvio, né? Ficou bem top essa tela. E a gente vai liberar a skin do El Primo Bob Esponja. Muito bom, cara. Sério mesmo, muito bom. Muito bom, muito bom. Eu posso chegar aqui e resgatá-lo. Olha só, El Primo Bob Esponja. Pra ser sincero, eu não vi ninguém com essa skin ainda. Provavelmente muitas pessoas já devem ter desbloqueado. Clubes que tem muita gente que gasta dinheiro e tudo mais. Mas, cara, 8 dias pra mim tá de bom tamanho, né? Faltam 19 dias pra terminar o evento. E a gente já conseguiu liberar isso aqui, juntamente com esse pin brabo dos deuses, né, mano? Bom, bom, bom demais, bom demais, bom demais. Deixa eu ver quanto que a gente tem de pontos aqui, ó. 422 mil, olha só. Rapaziada do clube aqui, eu consegui 145 mil. Rapaziada, ó, 39, 37, tal, 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 tal. Todo mundo ajudando como pode, isso é importante, né? Eu consegui ajudar um pouco mais, mas o pessoal participou aqui e conseguiu liberar a skin. Menos o Messi. Ô, Messi, hein, rapaziada? Depois que foi lá pros Estados Unidos, ficou devagar, hein? Ô, Messi. O que é isso, Messi? Faz isso não, pô. O que é isso? O que é isso? Mas vamos lá, parabéns aí ao pessoal do clube, obrigado pela participação de vocês e aproveitem a skin, tá bom? É nóis. Mas além disso, se você entrar na sua loja do jogo, você vai perceber que tem algumas coisinhas aqui. A gente tem, olha só isso aqui, meus amigos. Além disso, a gente tem verdinhas a mais aqui pra gente. Olha, mano, começou a aparecer um monte de verdinha aqui, um monte, um monte, mas já foi, Supercell. Não dá, não dá. Essas verdinhas aqui, rapaziada, se você já completou o evento, não vale a pena. Se você for comprar verdinhas só pra liberar aqui as coisas no Siricascudo, que a gente tem outras ofertas interessantes aqui, tem uma oferta grátis ali. Deixa eu dar uma olhada pra ver, ó. 20%, 3 mil blings, 10 aleatórios. Tá quanto isso aqui? 6 mil. Cara, não vale a pena, não vale a pena. Eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês o cálculo de quanto vale cada verdinha sua em dinheiro e também em gema. Depois eu vou fazer esse cálculo pra vocês aqui, porque quem termina o evento, libera as skins como eu fiz aqui, sei lá, não vale a pena comprar verdinhas pra liberar essas ofertas que são adjacentes aqui na loja, sabe? Então, ó, 5 mil, 250 vales, ó, isso aqui, ó, 2 mil blings. Essa aqui já é um pouquinho melhor, 2 mil blings, 1.500 verdinhas, interessante. Vamos lá, a gente tem essa aqui também. Hum, e a gente tem uma grátis aqui, o que vai vir nessa grátis? Mais XP em dobro. Muito bom, parabéns, parabéns. Tinha que vir um negócio top, né? Aqui eu já liberei tudo, então a gente não tem mais nada pra liberar aqui. E as ofertas que chegam pra gente aqui, óbvio, você tem que gastar todas as suas verdinhas. Mas as ofertas que tem pra gente aqui, ó, tipo, essa aqui é muito boa. Essa aqui, 1.500 aqui, eu vou levar. 2 mil blings, pô, 2 mil blings, top demais, top demais. Então essa aqui eu pego. As outras eu não vou pegar, não. E eu vou fazer um cálculo direitinho pra quem tem essas verdinhas sobrando pra ver o que você pode comprar, o que vale ou o que não vale a pena, sabe? Ou se vale a pena você chegar aqui na loja e comprar verdinhas aqui, ó. Eu tenho 7.400 gemas. Será que vale a pena eu comprar essas verdinhas aqui? Isso aqui é papo pra outro vídeo, tá? A gente tem 2 dias e 19 horas pra aproveitar essas ofertas aqui. São ofertas interessantes pra você que ainda não terminou o evento, mas pra você que já tem todas as skins, eu vou fazer um vídeo explicando quanto que vale essas verdinhas realmente, tá bom? E além disso, nós temos isso aqui, ó, Festival Lunar. São 6 recompensas que você vai liberando diariamente. Olha só, a próxima recompensa tá aqui, 19 horas e 11 minutos. E você tem todas essas recompensas aqui, cara. São recompensas bem legais. Um novo spray, uma nova reação, um ícone de jogador bem bonitinho, mais um novo spray, mais uma nova reação e mais um ícone de jogador. É só você logar todo dia e coletar isso aqui. Muito provavelmente já vai estar disponível esse aqui amanhã, o outro depois da manhã, e você não precisa coletar esse aqui agora pra liberar o outro, sacou? Então você deve conseguir coletar tudo no sexto dia, caso você não entre no jogo. Isso aqui é só uma dica pra vocês. Normalmente acontece desse jeito em coisas desse tipo no joguinho, beleza? Então entre no jogo e pegue as suas recompensas, que são recompensas bem legais, bem legais. Curti, curti, curti. E agora nós temos ele, a principal skin do evento. E se você achar qualquer coisa diferente disso, você está errado. O evento é com o Bob Esponja, então a principal skin é do Bob Esponja. Claro, óbvio. Nós temos aqui esse meninão maravilhoso, mano. Olha só. Meu Deus do céu, cara. Muito top. Sério mesmo, muito top, muito top, muito top. Selecionar ele aqui e a gente vai jogar, óbvio, óbvio, combate triplo, beleza? Cara, chato demais jogar essa primeira partida de combate triplo com um brawlerzinho contra bots. Mano, é muito chato, muito chato. Mas isso provavelmente é... Oh! Lendário? Do nada? Tá bom. Bom demais, bom demais, bom demais. A gente pegou o quê? Beleza, hipercarga do Tiki. Bom demais. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos ver aqui. Azarado, azarada e Thierry. O nosso é de... Ih! Azarado e azarado. O casal está jogando, hein? Bom demais. Aí sim, o casal joga junto, pô. Maluco? O que é isso? Bom demais, bom demais. Vamos lá testar a nossa skin do El Primo agora contra players, né? Porque é a primeira partida, meu amigo. Só bote, só bote. Ô, Colet. Ô, rapaziada. Tem muita gente que não coloca o... O recurso, não. Os reforços. Mano. Ô, rapaziada. Se você for muito azarado ou azarada, como é o caso dos caras que estão aqui com a gente, você deve ter pego pelo menos, pelo menos, um reforço. Usa ele, pô. Na hora que for jogar. O que é isso? O que é isso? Esses mapas aqui, ó. Ó, ó, o azarado. Ou foi azarada? Azarado. O azarado foi de base. Bom demais. Azarada tá ali em cima ainda. Tá de ratinho. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Bora, bora. Foi pra cima. Arrumou nada. E aí? E aí? E aí? Bora, bora, bora que bora. Bora que bora. Bora que bora. Toma aqui, ó. Um El Primo Bob Esponja dando umas porradinhas. Tem um cara aqui que você tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem, vem pra cá, né? Tá de sacanagem. Muita sacanagem. Cuidado, Colette. Deixa eu te dar um cover aqui. Ah, Colette. Desce pra cá, Colette. Boa, boa, boa. Eu vou sair daqui porque aqui tá uma treta que não é boa. A gente levou o Azarado. Beleza. A Azarada nasceu aqui, mas eu vou ficar longe dela. Dá pra gente ter pego ali 3.400 de vida. Dá pra levar tranquilo, mas vamos deixar a Azarada viver, né? Né? O casal Azarado não tá dando muito certo não, mano. Ai, caramba. Vamos lá, Thierry. Você é do time lá do Azarada e Azarada, né? Aqui, ó. Aqui. Ah, tá, tá. Ô, Azarado. Para de rodar, Azarado. Joga aí, pô. Deixa eu pegar isso aqui. Ó, já me acerto. 5.000 de dano. Vou te levar. Vai fugir aqui, ó. Não vai fugir, né? Bom demais. E aí, vai deixar? Vai deixar? Boa, levou. Bom demais. Aí, o outro nasceu? Nasceu lá em cima. O outro já tinha ido. Enfim, sei lá. Ixi, mano. Mano, é muito da hora o combate, mano. Se você joga direitinho, joga junto com o seu time, é muito, muito da hora. Muito da hora. Deixa eu ver se eu consigo levar. Levei. Aqui, eu acho que eu vou, mano. Vem, vem junto, rapaziada. Levei também. Levamos também. Bom demais. Bom demais, mano. Bom demais. Top, 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 top. Bora lá pra mais uma partida. Agora eu tô jogando com, com, com... Cara, eu nunca acho... Ah, aliás, achei. Beleza. O Core não tem... Ô, Core. Aí tá de sacanagem, Core. Tinha que ter, pô. Será que eu vim pra cá? Esse Mort... Ô, Mortis. Você tá de sacanagem, né, Mortis? TT Clashion. Ô, TT Clashion. Tá de sacanagem, né? Leva ele. Leva ele, filho, que você tá com um tiro bom aí, ó. Bom, bom demais. Bom demais. Deixa eu pegar isso aqui. Bacana. Aqui pra baixo tem alguma coisa. Só tem que tomar cuidado se tiver muito cara aqui. Que são três, normalmente, aí, ó. Deixa eu sair dessa parada aqui, ó. Já saio. Porque aqui, ó, normalmente... Calma, fia. Calma, fia. Calma, fia. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Eu vou te dar um cover aqui, ó. Tô de escudo, te protegendo. Mas também não fica se entregando, né, pô? Ó o outro. Beleza. Darrylzão. E aí, vai querer pegar? Ah, não. Eu vou buscar isso aqui, pô. Tá maluco? Cuidado. Cuidado, gente. A gente tem um Gale ali. O Gale tá querendo atrapalhar a gente aqui, mas ela pegou. Volta, volta pra nós. Volta pra nós. Fica aí não. Fica aí não, senão você vai morrer. Beleza. Oito Power Cubs. O pessoal tem oito Power Cubs também lá embaixo. Né? Toma cuidado aqui. Escudinho. Escudinho brabo, né, rapaziada? Tá maluco? Tá doido? Sai, 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 sai. Cuidado, gente. Cuidado, gente. Nossa, eu tô tomando dano de tudo quanto é lado, cara. O problema do combate é isso aqui, né? Você tem que ir. Tá bem no desvio dos tiros, porque normalmente são os três. No mínimo uns três atirando em você. E aí, Matheus? Anda. Fica só parado, não. Vamos tentar. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó o Predict. Linda, hein, mano? Errei o bagulho e acertei. Bom demais, cancela isso aqui. Caraca. Eu dei um Predict sem querer. Eu fui pra jogar isso. Ah, o mano morreu. Ah, o mano morreu também. E agora eu me lasquei. E agora? O que que eu faço? E agora? Sai daqui. Vou pra cima de você. Você eu consigo levar. Sai, sai. Tá bom. Vamos pegar aqui. Deixa eu... Tem aqui. Toma. Ah, no alto. Bom demais. O outro reviveu? Bom demais. Nossa, cara. Nossa, bom demais, cara. Os caras jogaram bem aqui. Jogaram bem. Bom demais. Bora lá. Mais uma parte dela. A gente tá jogando. Nosso time tem... Tem três, ó. A gente tem um... Um pouco. A gente tem um Poco aqui. Um Poco pra lançar aquela cura, né? Vou descer aqui, ó. E aí, Poco? Vamos embora. Mandar aquele livro do Bob Sponja pra você aqui, ó. Bom demais. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. A gente tem... E aí, amigão? Aí você... É Giovanni o nome do mano ali? Toma aqui, ó. O outro mano aqui é Giovanni? É Giovanni. Ele tava de... E aí? E aí, rapaziada? Calma, calma, calma Poco. Poco já levou. Bom demais. Bom demais. A gente tem esse mano aqui, ó. Toma esse meteoro de Pegasus. Aí você... Aí já foi. Aí, pega, pega. Pegamos. E agora? Sai daqui. Rapidinho. Apesar que a gente não precisava ter saído. A gente podia ter pego. Aí você foi... Aí... Aí foi de sacanagem, né, o Daryl? Aí não. Aí não. Aí não. Calma, gente. Calma. Ah, aí foi derrotado lá o mano. Calma, meninão. Calma, meninão. Calma, meninão. Que o mano foi derrotado. Ah, mano. Não... Não vi que era... Cara, essas skins. Eu gosto muito de skin que... Eu não vi que era Tara. Que bom que o mano voltou. Não vi que era Tara, rapaziada. Ai, ai. Não... Cara. Eu fui olhar pra ver quem era. Eu falei, quem que é? Na hora que eu ouvi, só vi o portal. Já foi-se. O portal veio e levou tudo. Vai perder essa partida aqui. Uh, que sorte. Que sorte. Vem aqui, ó. Toma, Tara. Toma. Beleza, voltamos. Pelo menos voltei com os caras. Nossa, mano. Nossa, cara. Foi vacilo. Foi vacilo. A gente tava muito bem, mano. Muito bem. Cuidado, cuidado. Pouquinho. Cuidado, pouquinho. Vamos curar a vida aí. Nossa, vacilo. Eu não vi que era Tara, rapaziada. Portal da... Agora eu tô todo de dinheiro. Eu vi o chapéu falando. Que brawn é esse aqui? Aí era... Vai, que muito louca a Tarainha, hein? Muito louca. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vem aqui. Vou tentar levar um. Vou levar você. Beleza. Levei um. Vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Olha lá. Aí. Nasce. Nasce. Boa. 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 Pega ele. Vencemo. Bom demais. Meu Deus do céu. Que caótico, velho. Tá maluco. Tá maluco. Bora lá pra mais uma, tá? Aqui que a gente vai jogar aqui. Tem mais um pouco no time. Beleza. É o mesmo cara? Agora eu não lembro se é o mesmo cara. Eu sei que o cara também tava na Liga Lendária lá no... No ranqueado. E aqui? Aqui não é bom, não. Deixa eu parar com essas... O... Ali em cima também não vou pegar. Ele é tanque. Ele é forte. Ele é isso. Ele é aquilo. Mas não dá, né, rapaziada? Não dá, né? Não dá. Tem uns negócios que não dá. Eu não sei se era ele mesmo. Eu não lembro se era ele mesmo. Ó o cara. Vem tanquezão. Vai arruxar em mim? Vai arruxar em mim, Dero? Ah, nosso aliado se lascou-se. Vambora, rapaziada. Vambora, vambora. Vem. Esquece esse cara aí, pô. Esquece esse cara aí. Vamos pegar aqui uns Power Cub, ó. Do jeito que os caras... Olha, deixa o Power Cub ali que eu já vi. Vamos pegar aqui de boa. Espera o mano voltar. E aí, mano? Vai voltar? Beleza. Voltou. O que que tá dando aqui, rapaziada? O que que tá acontecendo aqui? O maluco tá rodando ali, tá fazendo... Ah, não, rapaziada. Aí não. O maluco tá tomando dano no gás. Muito bom. Parabéns, hein? Ó. Parabéns, hein, Lucão? Parabéns, hein? Muito bom, mano. Tá tomando... Cara, olha esses caras jogando, mano. O mano ali de... De pouco, não. Mas o cara aqui que tá de Spike... Ah, mano. Olha esses caras jogando, cara. Aí... Como que joga desse jeito com os malucos desse? Os idiotas. Caraca, velho. Que coisa chata, mano. Cadê ele? Tá jogando? Tá tirando... Aí é complicado. Aí é complicado. Ó lá. Ó lá. Não joga, mano. Não quer jogar. Ó lá. Atirando em mim. Ai, 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 cara. Ai, 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 ai. Perde aí logo. Vamos perder logo isso aqui, vai. Ai, ai. Com um cara desse aí não dá pra jogar, não. Ai, vai, gente. Vai. Vou tentar fugir aqui. Pra ver se faz alguma coisa. Mas aí cai no meio de todo mundo. Sai daqui. Opa. Opa. Calma aí. Se tivesse com a velocidade... Olha isso, cara. Olha isso, mano. Olha isso. Mas não. Não. Ó. Sexta-feira. Vamos ficar em paz. Em paz. Vamos ficar em paz. Em paz. Sem problemas. Vamos sair. Vamos parar. Já tá bom. Liberamos a skin. Tá tudo tranquilo. Final de semana tá chegando. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui. Falou aquele abração. É nóis. Tamo junto. E é isso aí. Fui.